São eventos cautelosamente preparados para captar a audiência do público, da mídia. São eventos com grandes nomes da ginástica internacional. Você vê aí já o início da competição no solo, com o ginasta Thomas Burraiu fazendo a sua apresentação. O ginasta da casa naturalmente se apresentando com grande participação pública ali entusiasticamente. Participando da apresentação no solo de Thomas Burraiu. São quatro ginastas finalistas. Você vê que o formato da competição já mudou. São apenas quatro ginastas classificados para a final. São apenas convidados os melhores ginastas do mundo para essas etapas. Por isso o nível da competição vai ser muito alto. Esses ginastas vão somar pontos durante essas etapas para grande final. E ao final de quatro etapas, quem somar mais pontos, a Federação Internacional vai oferecer uma taça no final do ano. E lógico, tem premiações em dinheiro, além dos pontos que esses ginastas...